E aí DJ Javis, é a Mandrake, Mandrake na voz E logo de manhã, comei o primeiro do dia Dei um abraço na minha véinha Olhei pela janela, cadê minha aná? Os caras levaram uma bicha Tava indo pra minha correria Quando os caras atrasaram meu corre Cês levo meu pão de cada dia Mais e menos de um dia Achei Minha nave jogada na mata Sem a frente toda depenada Ela tava nesse cemitério Onde o GPS não ligava Num lugar que não entra a polícia Fui clicando na minha quebrada Tava onde eu te ver essas fitas Mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Uma graça da TV Eu achei Minha nave jogada na mata Sem a frente toda depenada Ela tava nesse cemitério Onde o GPS não ligava Num lugar que não entra a polícia Fui clicando na minha quebrada Tava onde eu te ver essas fitas Mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Minha nave jogada na mata Sem a frente toda depenada E ela tava nesse cemitério Eu achei Eu achei Minha nave jogada na mata Eu achei Minha nave jogada na mata